Olá, eu sou o Barão do Pirapora e hoje eu acabei de receber do correio, olha só que maravilha, né? Vamos abrir agora para fazer uma primeira impressão do que chegou para nós aqui do YouTube, tá? E aí é uma grande surpresa, né? Porque a gente está esperando esse momento, né? E agora eu vou trazer em primeira mão aqui, ó, o primeiro impacto que a gente está tendo aqui, olha que beleza, certificado do YouTube E a placa aqui, ó, indicando aqui, olha que beleza, hein? Olha a nossa placa, olha que beleza, a placa, ó, Barão do Pirapora O canal Barão do Pirapora dos 100 mil inscritos, eu agradeço muito aí ao YouTube e a essa chance, né? E a única, né? Da gente ter os 100 mil inscritos, certo? O canal Barão do Pirapora aqui, ó, né? Praticamente hoje está em festa, né? E agora é só comemorar, tá? Nós somos aqui da cidade de Piedade, então isso aí é uma honra para todos nós Um grande abraço!